Salve pessoal, boa noite, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Roberto Silva e estou chegando de alto e bom som aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar pra vocês de C10, D10, D20, Chevrolet Silverado, Ford F1000, Ford F250 e Toyota Bandeirantes. Que os preços variando entre 6 e 60 mil reais. Mas tomem muito cuidado porque todos os anúncios são do site olx.com.br. Eu não tenho vínculo nenhum com nenhum dos anunciantes. Se gostar do vídeo, eu vou lhe pedir pra deixar o seu like, inscrever-se no canal e tocar no sininho pra receber as notificações do YouTube quando a gente produzir novos vídeos. Me diga, qual a sua cidade que no final do vídeo eu vou mandar alô pra galera que tá comentando, hein? É de praxe, então não perca tempo. Me diga onde é que esse vídeo está chegando. Roberto Autos, o seu canal automotivo. Em primeiro lugar, eu trago pra você esta Chevrolet C10, ano 1975. Está na cor vermelho. Está localizada em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Olha essa caminhonete aí. Ele disse que está parada há algum tempo, porque ele não funciona ela. Está sem a bateria, mas veja só o interior. Eu gostei. Os bancos aí não estão rasgados, né? Tá muito bom esse banco. Ele é único, né? São três lugares. Veja só o assoalho do carro. Olha, o volante ainda é o original. O painel tá bom, muito bem. Me parece que ela foi até reformada recentemente. E ele encostou ela em um canto e deixou aí, não cuidou mais, né? Está precisando de um dono. Os faróis estão ok. A gradezinha aí da Chevrolet é 100% ainda conservada. Muito conservada ainda, né? Para o ano dela, 1975, cor vermelho aí, um vermelho top de linha. Gostei desse vermelho. Ele diz que aceita troca, ponto positivo para ele e o IPVA está pago. Pneus para mais de meia vida, a carroceria está íntegra. Ok, 100%. Eu gostei dessa C10, hein? E, rapaz, eu compraria. Está avaliada em R$ 6 mil. E agora no canal, uma Chevrolet D10, ano 1988. Essa está localizada em Niterói, no Rio de Janeiro. Está na cor branco. Ele diz que funciona somente no gás, somente no GNV. Mas que o combustível que está cadastrado em um documento é a gasolina. A carroceria está boa, né? Não está ruim, né? Não está 100%, mas também não está ruim. Está bem sinalizada, as lanternas estão 100%, né? Ele diz ainda que os pneus são para mais de meia vida. Está toda revisada aí a sua mecânica. Funciona 100%. Diz aí que o motor está bom, são seis cilindros. Apesar de estar funcionando aí no GNV. E aí eu acho que ela vai ficar um pouco fraca, né? No GNV ela não vai ter o mesmo desempenho aí, como se fosse na gasolina. Mas fica econômica, né? Fica muito econômica. Se você gostou desta Chevrolet D10, ano 1988, ela está avaliada em 12 mil reais. E agora no canal a gente traz para você uma Chevrolet D20, ano 1991. Boa de ano, hein? Ano 1991. O motor é o Perkino, né? O Perkzin. Ele diz aqui que a caminhonete está com a documentação atrasada somente um ano. Mas que ele negocia aí o valor para bater na documentação. Motor top dos top. Não é turbinada. Não é mais. Não deixa de ter o seu valor comercial. Está muito bom o preço para o ano aí dela. Está muito conservada ainda também. Carroceria está boa. Está intacta. Ele diz aí que toda a mecânica está revisada. Essa está na cor verde. Está localizada em Roraima. Olha só o interior da caminhonete. Faltando aí os forros de portas. Você vai gastar um pouco aí para dar uma geral nesse banco. Mas nada que um bom capoteiro não resolva. Veja aí o assoalho do carro. Está top, né? Não tem podres, não tem grandes avarias. Aí aparece o contato dele. Você já sabe que está lá em Roraima. Se você ficou interessado nesta D20, ela está avaliada em 28 mil reais. Vale a pena, hein? Mais uma máquina no canal. Esta, Silverado. Ano 1998. Essa está a metade da tavela FIP, hein? Rodas em Liga Leve. Aro 20. Ele diz aí que a caminhonete está na cor verde. Mas que ele comprou todo o material aí para pintar a caminhonete. Comprou mais de dois mil reais aí em tinta, em sulface, em lixa d'água. Enfim, ele está com a nota boa aí em material, hein? Se você ficou interessado nesta Chevrolet Silverado, veja bem. A gente só tem essa foto dela, né? Filha única. Mas, aparentemente, está boa a caminhonete. Ele diz que é a diesel, né? Óbvio. E que o motor está 100%. Não há dívidas. Ele está vendendo aí pela metade da tabela FIP. Essa caminhonete, para você ter ideia, a tabela FIP dela é 70 mil reais. E ele quer apenas 30 mil reais nesta Silverado, ano 1998. Se você ficou interessado, essa está em Itacoatiara, lá no Amazonas. Corre lá, faça a sua proposta. Essa é uma barbada, hein? Você vai ficar surpreso com o preço desta Ford F1000, ano 1994. Essa está na cor branco, está localizada em Tu, no estado de São Paulo. Lanternas boas, não estão ressecadas. A pintura da caminhonete vai precisar dar um polimento, né? Para restaurar esse branco novamente. Mas nada que um bom martelhão de ouro não resolva. Os pneus ainda rodam muito ainda, né? Dá para rodar, ele diz aqui. Olha o interior da caminhonete. Top dos top, né? Eu diria. Veja bem, os bancos estão intactos. Não há avarias no painel. O volante ainda é o original. Veja a frente agora da caminhonete. Toda alinhada, nunca foi batida aparentemente. As lanternas de setas estão ok. Os faróis estão bons. A gradezinha, com o nome da Ford 100%, é placa cinza. O para-choque está íntegro. Está muito alinhada a caminhonete. Ele diz que está vendendo porque ele desmontou o motor para fazer uma retífica e não quer mais montar, né? Ele diz que está todo 100% documentação em dia, toda a mecânica revisada, todo o material para montar, o motor novamente, tudo zero, tudo novo, é pegar e montar. Se você ficou interessado, R$ 18 mil, porque ele não quer dor de cabeça com a montagem de motor. Só por isso. R$ 18 mil é o valor dessa Ford F1000. E em sexto lugar, a gente traz para você, no canal Roberto Autos, esta Ford F250 está na cor cinza. Está localizada em Goiânia, Goiás. Ele diz que a documentação está ok, IPVA está pago, não aceita troca por imóvel, mas que aceita troca em veículos de menor valor. Pode ser um bom carro, uma boa moto, abaixo aí dos R$ 99 mil, né? Porque ele está pedindo, nesta raridade aí, R$ 99 mil. Eu vou ser logo direto para você. Eu acho que não vale, tá? Eu não gosto de desvalorizar bem de ninguém, mas está salgado o preço, hein? Para o ano dela, R$ 1.999. Ele quer R$ 99 mil. Diz que os pneus estão para mais de meia vida, as lanternas estão boas, olha aí o interior da máquina, 100%. Motorzão top de linha turbo, e esse motor é valente, hein? Aí tem força, meu irmão. Top das top, olha o teto, está 100%. O teto da caminhonete, os forros de portas estão bons, não estão ruins, não estão rasgados. Bancos em couro, muito conservado. Se você ficou interessado, R$ 99 mil, meu brother. E em sétimo lugar, a gente termina com esta Toyota Bandeirantes. Ano 1983. É mais uma homenagem a essa guerreira, né? É mais uma homenagem a ela, porque muita gente gosta desta caminhonete. E a gente traz para você relembrar, reviver. E para você que quer adquirir também, está com preço muito bom. Você vê que a carroceria está 100%. Os pneus para mais de meia vida. Toda a estrutura aí da Gabine está 100%. Você vai precisar só higienizar o interior dela. Não está legal, não está muito bom, não. Eu não sei nem se eu baixei essa foto aí do interior. Mas dá para ver que o exterior está bom. Está bom de lata, né? 4x4 funcionando, reduzida funcionando. Ele diz que está vendendo porque está indo embora da cidade. Essa está localizada em Manaus, no Amazonas, tá, gente? Está na cura azul, azul top de linha, azul marinho, né? Tem isso, o filme bem fraquinho, hein? 0,50, dá para levantar. Os pneus aí estão gastos, né? Estão fracos de pneus aí. Mas você pode resolver, pode investir nesta Toyota Bandeirantes. O valor, 17 mil reais. E ele está aberto a propostas. Vai lá, entre em contato com ele agora. Roberto Autos, o seu canal automotivo. Valeu, meus amigos! Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Estou feliz demais com vocês, hein? Cada vez mais e mais inscritos. Mais pessoas comentando. Comente aí com a sua cidade. Qual é o seu estado? Para eu mandar um salve para você. Mandar um alô. Falar em alô do show da Moral. Para quem dá moral para a gente. O José Cândido está em Ilhéus. Alô, minha galera massa de Ilhéus. Pessoal de Una, Santa Luzia. Um abraço a todos vocês. A Maria Lopes, o Aderval Júnior está em Belém. O Cícero Fernandes, o Cícero Macario está em Barbalho, Ceará. O Carlos Alberto está em Campo do Meio, Minas Gerais. O Delzi, o Domingos Vasconcelos está em São Luís do Maranhão. O Agimiro, alô Agimiro, está lá em Marabá. Sempre acompanhando os nossos vídeos. Gente, a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Um abraço a todos, tá? Felicidades. Abraço aí para a galera massa. Também acompanhando a gente nos Estados Unidos, em Nova Iorque. O Sandro Ebert e o Davidson. Estão lá em Nova Iorque acompanhando os nossos vídeos aí. Um abraço para vocês. Brigadão aí. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo. É só você clicar no título. Ao lado do título tem um nomezinho aí mais. Você clica nele. Vai aparecer aí o link aí do produto chamado Pau de Cavalo. Um produto em gel 100% para você que quer aumentar aí o seu amigão e dar mais prazer e satisfação à patroa, né? Ficar todo mundo feliz em casa é bom demais, hein? Salve o seu casamento, meu brother. Olha, um abraço aí a todos. Fiquem com Deus. Eu estou indo, né? Abraço do Roberto Silva. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.